Música Eu estou aqui na escola hoje O cônigo Paulo de Lasco Representando a Cedro em Deração Nas festividades natalinas Do projeto Natal Luz Que a Cedro está incentivando aqui em parceria com a prefeitura Trazendo algumas atividades Para as crianças aqui Para a comunidade de Morte Santana Que é uma das nossas virtudes Da Cedro Que é trabalhar, investir nas comunidades onde atua Eu estou aqui ao lado da Natália Que é a diretora da escola Estamos participando aqui das festividades E mais uma vez eu gostaria de agradecê-lo Agradecer a prefeitura de Mariana A Cedro, Mineração Por todo o apoio, a parceria É importante eventos como esse Para os alunos Para a comunidade de forma geral A diversão, o aprendizado É assim que a gente faz a educação De forma divertida e lúdica Mais uma vez, muito obrigada Nossa, não somente as crianças adoraram Mas nós, adultos, ficamos encantados E esse momento traz mais alegria Traz um conforto no nosso coração Então é um momento de muita festividade Comemoração Resgatando, né? Esse ar natalino Essas festividades Esse momento acolhedor A Cedro Obrigado.